Fala, galera do Token Talk, eu sou o PH Santos, crítico de cinema, e eu fui convidado aqui para comentar as indicações da série Anéis de Poder no M2023. Eu não sou o César, não sou a Inês, mas eu tenho a careca do Sérgio, tá? E eu vim representar. O M2023 anunciou seus indicados ao prêmio, e eu vou falar sobre todas as categorias onde aparece a série Os Seus Anéis, Os Anéis de Poder, tá? Produzido aí pela Amazon, né? Que aparece aqui também com outra série, eu vou comentar mais à frente. Quais episódios foram indicados? Vou comentar. Quais as chances a série tem que ganhar? As esnobadas, eu vou falar disso também. Então, fica aqui que vai ter muita informação a respeito disso. Olha, eu tenho um canal também, tá? É meu nome, PH Santos, lá eu falo de assuntos mais generalistas da cultura pop, mas nessa parceria com o TT, por favor, peça aquele like no vídeo e a inscrição aqui também. Tudo isso pra validar essa longa jornada que eu fiz, de Fortaleza até a Terra-média. Pode ser? Conto contigo. Muito obrigado. E vamos lá o que interessa. O M é o Oscar das séries, como a gente costuma apresentar pra ser de uma maneira bem simples, tá? Porém, diferente do Oscar, além das categorias que aparecem na premiação e que muitos sites aí divulgam, tem muitas outras categorias envolvidas, sobretudo categorias técnicas. Abrindo aqui o documento da própria academia responsável pelo M, você terá acesso a todas as informações dos nomes indicados, os episódios, a categoria e por aí vai. Anéis de Poder, nossa série em questão, teve seis indicações e todas foram para prêmios técnicos. Só pra você entender, né? Só pra ter um panorama, a série que mais recebeu indicações foi a quarta temporada e última temporada de Succession, com incríveis 27 indicações. The Last of Us, que teve 24 indicações, é um fenômeno pra uma série que tá na sua primeira temporada. E The White Lotus, na sua segunda temporada, fecha esse pódio com 23 indicações. A HBO dominou, como costuma acontecer, a Casa do Dragão teve aí oito indicações, tá? Apenas duas a mais do que Anéis de Poder. E antes que você pergunte, sim, o M tem muito essa questão do lobby, de como você consegue vender a série, de como você consegue apresentar o episódio em questão, fazer uma certa campanha, e a Amazon ainda tá aprendendo a participar desse métier. Não à toa, eu acredito que The Boys merecia mais indicações, como, por exemplo, o de melhor ator pro Antony Star fazendo ali o Homelander. Mas, enfim, são outros 500. Vamos lá às categorias onde Anéis de Poder aparece, tá? Comentarei uma por uma, com calma, e diria aí as chances de vitória. A série concorre a uma categoria atrelada a figurino, chamada Fantasy Sci-Fi Costumes, que seria figurino pra séries de fantasia ou ficção científica. A concorrência é pesada. Além de Anéis de Poder, estão Abra Cadabra 2, A Casa do Dragão, O Mandaloriano, Obi-Wan Kenobi e, excelente série chamada, What We Do in the Shadows. Fica a indicação. Nessa categoria são indicados os episódios em si, né? Um episódio em si é indicado. Isto é, os responsáveis escolhem qual episódio submeter para apreciação e então ele é escolhido pra representar a série na categoria e no prêmio. O episódio aqui escolhido de Anéis de Poder foi o primeiro da primeira temporada, chamado A Shadow of the Past. Acredito que a escolha desse episódio vem muito por conta dos vários núcleos que são abordados nele. Nessa categoria é levado em consideração como está a caracterização em relação às vestes, e aqui no caso, o figurino, as vestes dos Harfoots, dos elfos, dos homens, etc. Lembra que o episódio faz esse passeio pela Terra-média? Pois bem, por isso foi essa aqui a indicação, a escolha pra concorrer, pra conseguir mostrar a variedade do trabalho da equipe de figurino. Os nomes indicados eu vou pedir pro César, pro editor, colocar aqui na tela, já estão passando aqui, e aqui estão todas as pessoas responsáveis pelos figurinos desse primeiro episódio. Todas elas são extraantes no Emmy, é bom que se diga. A próxima categoria é relacionada à abertura da série. Ela se chama Main Title Design, isto é, melhor design de título principal, mas que compreende, na verdade, na melhor abertura. Anéis de Poder é um forte concorrente aqui. Com eles estão o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, excelente série de guia-se de passagem, Hello Tomorrow, The Last of Us, Vandinha e The White Lotus. Eu acho a abertura de Anéis de Poder muito forte. Ela fala sobre a criação da Terra-média, uma criação de um anel de poder em si, sobre como a partir do som, da música, a matéria muda, a matéria pode mudar, e isso é muito Token, muito. Fora como ela foi feita, usando efeitos práticos misturados a efeitos digitais. O making-off dessa abertura já fala por si só. Qualquer outra que ganhar, não que seja assim o traje, não que não mereça, mas vai me surpreender um pouco. Inclusive, um forte concorrente seria The White Lotus. As imagens, e como tudo se realiza nessa abertura, é também muito poderoso. Mas o principal fator é que tem um artista de Sergipe formado aqui no Ceará que fez as imagens. E aí, onde tem nordestino, o bicho pega. Né não, Sérgio? Brincadeiras à parte, a abertura de seus anéis, os Anéis de Poder, é fabulosa. A próxima categoria é de maquiagem, mais especificamente maquiagem com utilização de prótese. Concorre com Anéis de Poder as seguintes séries. O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, vou comentar sobre isso. A Casa do Dragão, The Last of Us e Star Trek Picard. Essa é outra categoria cuja indicação é por episódio, tá? E não poderia ser outro, o episódio chamado Adar, foi o escolhido, que é o terceiro da primeira temporada. O foco aqui é a transformação não só da maquiagem direta, mas da maquiagem utilizando-se de próteses e complementos materiais. E isso foi feito com alguns personagens aqui nesse episódio, mas a estrela principal é a transformação de Joseph Mowley em Adar. Mas a gente fala também dos orcs, a gente fala também de vários outros personagens que estão aqui utilizando próteses, isto é, não precisam de um efeito digital pra, dentro dos sete, parecerem o que de fato serão quando o episódio estiver lançado. Aqui já estão os nomes de todas as pessoas responsáveis por esse trabalho fabuloso e destaque pra Jason Doshery, que já havia trabalhado na trilogia O Senhor dos Anéis, depois na trilogia O Hobbit, mas esse é o seu primeiro trabalho pra TV e já ganha aí uma indicação. Essa categoria é pesada por conta do gabinete de curiosidades do Guilherme Del Toro, gente. O homem é um mago aí da maquiagem. Inclusive, Guilherme Del Toro tem um pezinho lá em O Hobbit, né? Muitos desenhos ali que no final definiram como seria a maquiagem e a utilização de próteses em O Hobbit passa pelo Guilherme Del Toro, foi ele quem fez essa concepção inicial em alguns pontos, tá? Então, concorrência bem forte, forte até demais e The Last of Us também vem porque no primeiro, segundo episódio ali tem a utilização de zumbis, com também prótese, com também a não utilização de efeitos visuais diretos. A próxima categoria eu julgo como uma das mais fortes chances de vitória de Anéis de Poder. É a categoria de canção original da abertura. Se tem uma categoria só pra abertura, tem uma só pra canção que foi utilizada nela também. A concorrência de Anéis de Poder é com Andor, o gabinete de curiosidades do Guilherme Del Toro, Miss Marvel e Vandinha. Papo reto aqui vai todo respeito a todos os concorrentes, mas essa música e como ela se relaciona com a abertura deve ser chamada de perfeição, né? Esse papo já foi alvo de diversos comentários nas lives dos episódios, mas eu repito, a música pra Tolkien é tão importante, mas tão importante, que a formação da Terra-média passa por isso. E essa música, essa abertura aqui, conduz um balé que fica entre consonância e dissonância o tempo inteiro. Se explicarem direitinho, não tem pra ninguém nessa categoria. A música é literalmente um maestro de uma abertura que já é brilhante por si só. Com ela, então, vai pra outro nível. O compositor Howard Shore é quem levaria esse prêmio caso a série venha a ganhar, tá? Porém, tem nome conhecido na concorrência. Danny Elfman, que já foi indicado a alguns Oscars, tá aqui com Vandinha e fará uma boa disputa. Howard Shore tem três Oscars, ganhando três Oscars, e quatro indicações. Os três Oscars ele ganhou por Os Seus Anéis, pela trilogia original, e estreia aqui no Emmy. O Elfman tem quatro indicações ao Oscar, não ganhou nada, mas é veterano no Emmy. Uma curiosidade. Ele é o criador, e por isso já foi indicado a partir da música de abertura de Os Simpsons. Próxima categoria, antes que eu me empolgo demais com esse negócio de música, que eu dou um avalô, Anéis de Poder foi indicado pra categoria de adição de som. Adição de som pra séries no formato de uma hora. Essa categoria é dividida entre séries de 30 minutos e séries de 60 minutos. Os concorrentes são Andor, The Boys, que é da Amazon também, A Casa do Dragão, The Last of Us e Stranger Things. O episódio indicado foi o sexto da primeira temporada. Ele, o episódio que precede o caos. O episódio chamado U-Dum. U-Dum, lembram disso? U-Dum, U-Dum. Explicando a categoria porque você vai entender a importância de ser esse o episódio escolhido pra ela. A edição de som é diferente de mixagem de som. A edição de som é sobre criação do som. Mixagem é como esse som é misturado ao ponto de, ao final, ficar tudo gerando uma grande experiência auditiva. Então, quando olhamos pra edição, a gente tá olhando pra confecção, criação, feitura em si. Seja usando meios digitais, seja usando som direto, que é um som captado dentro do cenário, seja usando foley, que é aquele som criado em estúdio, em tablados de madeira e essas coisas todas. Aqui, nesse episódio, a gente tá falando de fogo em tocha, de andar na grama versus correr na areia, estamos falando sobre os diferentes locais e como o som ressoa, como o som se origina desses locais. A gente tá falando sobre o tintilar do metal da espada, da armadura, sobre andar com armadura e por aí vai. Então, a gente tá falando tudo disso e mais de um par de coisas que passaria horas falando e eu acho que essa é uma categoria que esse episódio vai muito bem. Mas é uma categoria bem difícil, porque o trabalho em A Casa do Dragão, é preciso dizer, mais especificamente no episódio The Black Queen, também é um trabalho muito bem feito, principalmente como trabalha com eco, como trabalha com o silêncio, deixando esses microsons aparecerem. Só que no cinema eu tenho uma máxima, né? No Oscar, geralmente, quando tem um filme que contém batalha, essa categoria costuma ir pra ele. Costumava porque essa categoria foi unida, agora é só categoria de melhor som, antes era edição e mixagem como é no Emmy. Não é uma regra, mas desses episódios, um tem batalha e esse é Anéis de Poder, tá? Se apresentarem direitinho como essa edição foi feita, eu acredito que há chances. Pra finalizar, a última categoria onde Anéis de Poder aparece é a nobre categoria, categoria de efeitos visuais na temporada. Essa categoria é dividida em duas, tem pra temporada inteira e tem pra um episódio específico. Anéis apareceu aí no da temporada inteira e concorre de novo com Andor, A Casa do Dragão, O Mandaloriano e The Last of Us. The Last of Us, que inclusive é um dos fortes concorrentes aqui. Mas se The Last of Us ganha, Anéis de Poder também ganha. Eu vou te explicar isso. Eu não preciso explicar muito a categoria em si, mas essa categoria são os efeitos especiais, né? Os efeitos que aparecem em tela. Tudo que é criado, seja no digital, seja de modo prático, ou seja, no set durante a gravação, é efeito visual. E aqui, minhas esperanças de vitória da série são baixas, tá? Acredito que Anéis de Poder tem efeitos poderosos, como no episódio da Grande Onda, né? Ou nos dois episódios finais. Porém, muito do que chama a atenção na série, e aí muita gente confunde, não são os efeitos visuais, mas sim o design de produção. Os efeitos visuais são pontuais ali em grandes momentos. Por exemplo, o cenário de Númenor foi criado de fato, e aí está o ouro da imersão, só que isso é design de produção, não é efeito visual. Tem efeito visual, mas não é ele o protagonista. Percebe a diferença? E aí, gente, nesse caso, The Last of Us mata a pau. Eu vi os episódios sem efeitos aplicados, e depois com efeitos aplicados, e eu tô falando aqui dos melhores estúdios do mercado na atualidade. O que eles fizeram é avassalador. Aí você pergunta, tá, mas por que se The Last of Us ganhar, Anéis de Poder ganha? É uma brincadeira, tá? Existe um porém gigante nesses melhores estúdios do mercado na atualidade, porque um dos melhores estúdios é o ETA FX, e é responsável pelos efeitos aqui de Anéis de Poder, mas também é responsável pelos efeitos de The Last of Us. Outro estúdio que é utilizado por Anéis de Poder, um chamado Deneg, que é um dos melhores estúdios da atualidade com relação à mixagem de cenas, isto é, mistura de cenas, também foi um estúdio utilizado em The Last of Us. Os dois contrataram simplesmente os melhores. A ILM, gente, ela esteve em Anéis de Poder e também esteve em O Mandaloriano, por exemplo. Então, é só, é cachorro grande brigando, mas aí o que salta aos olhos em The Last of Us são os efeitos, e Anéis de Poder, do meu ponto de vista, é o design de produção. Essas foram as seis indicações de Anéis de Poder, mas antes de concluir o vídeo, deixa eu te falar das esnobadas, e foram muitas. O episódio The Great Wave, né, a grande onda, o que é o episódio que eu até falei, ele merecia ser indicado para efeitos visuais na categoria por episódio. Existe uma categoria, como eu disse, só de efeitos visuais do episódio e The Great Wave merecia essa indicação, bem como também uma indicação para design de produção. Já falei de Númenor, é Númenor no seu mais alto auge estético e não poderia ter ficado de fora. Aqui a gente tira personagens, a gente tira figurino, tira tudo. A gente tá falando de design e produção, como um set é criado. E Númenor, a meu ver, veio à vida. O primeiro episódio, a Shadow of the Past, poderia ter tido o Bayona, o diretor, sendo indicado para a melhor direção também. É um episódio muito bem resolvido, que apresenta muita coisa, e tem um apuro estético absurdo, o senso de imersão, ou seja, como a gente fica dentro daquela história a partir do primeiro episódio, é fabuloso. Tanto que poderia ter se indicado também em fotografia. Um dos episódios indicados por fotografia, nessa categoria por episódio em si, foi o Water Night, do Vandinha, que é ótimo, mas o trabalho de fotografia de A Shadow of the Past é muito acima, mas muito acima. Todo mundo que viu disse, isso não é TV, isso é cinema. Tá registrado, mas infelizmente o Emmy não viu assim, o que é uma pena. E aí você tá se perguntando, quando assistir o Emmy 2023 pra ver quais prêmios Anéis de Poder vai levar? E eu também tô me perguntando a mesma coisa. A gente tá junto nessa porque o Emmy aconteceria em setembro, mas por conta da greve dos roteiristas, começaram a cogitar o adiamento pra outubro ou novembro. Porém, explodiu agora, na altura da gravação desse vídeo, a greve explodiu no bom sentido, tá? Que fique claro. Explodiu aí a greve do sindicato de atores, tá? Então a gente fica agora sem data. Na greve de atores, por exemplo, atores e atrizes não podem fazer aparições públicas. E aí o Emmy ficaria completamente inviável. Apesar das categorias de Anéis de Poder não subirem ao palco, não participarem da cerimônia em si, é no mesmo dia da cerimônia onde elas são divulgadas, onde os vencedores são divulgados. Então a gente vai aguardar as definições e pras novidades, siga aí o Token Talk nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo. Gostou do papo? Vai lá no meu canal também. Eu falo de cinema e séries como um todo, mas eu sou um fervoroso apaixonado por Tolkien que carrega isso na pele aqui. E eu acredito que você também vai gostar da maneira como eu gosto, de Os Seus Anéis, de Anéis de Poder e etc. Então dá uma olhada, mas se inscreve aqui, deixa o like e vamos pra mais, tá? Muito obrigado pelo convite, Token Talk, César, Inês, Serjão. Forte abraço em vocês. Até a próxima. Namáriê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho